Amor avaliando os brinquedos preferidos dela. Brinquedo de papagaio 810. É fácil de destruir. Eu gosto. Mas não irrita os humanos. Então não uso muito. Porta 910. É fácil de quebrar. Por mim eu tirava cada pedacinho de todas as portas da casa. Mas os humanos não deixam. Eles não entendem que sou uma artista. Lápis 710. É bom de destruir. E ainda irrita os humanos. Ou seja, ótimo. Mas acaba rápido demais. Óculos 610. Não é um bom brinquedo porque não dá pra destruir. Mas eu gosto porque deixa os humanos nervosos. Eles usam óculos pra eu ver coisas importantes, né? Mas a única coisa importante que eles têm que ver. Sou eu. Fone de ouvido 1010. Tem várias partes pra destruir. E além disso faz os humanos brigarem. Eles falam. Quem deixou o fone perto da papagaia? Eles não são bobos sabem que eu amo um fone. Querem parte 2? Lembrando que sou legalizada.